Então, estamos no ar! E agora zoou as câmeras todas! Aêêê! Muito bom! OBS, aluco! Agora sim! Agora sim estamos no ar! Olá! Ok! Boa noite, chat! Bem-vindos ao Queeram! Vamos começar mais uma sessão de Legado do Ódio, nossa mesa canônica de Tormenta 20. E a gente tem esse auxílio que o chat presta aos jogadores, né? Na figura do Legado de Glorin e do Legado de Tauron que hoje começou, mal começou e já está tudo comprado. Então, tipo... Exatamente! Karine até anotou quem tinha comprado, né? Sim, sim! Gente, para agradecer! Muito obrigada! Vitor Lucky, Visael, Sacarina Ofei, J.H. Delirium, Vine Kairis, V-Dragon, Neo Revolution 2 e Augustelos! Muito obrigada, gente! Valeu, gente! Pô, Visael... Visael mestre da forja? Visael mestre da forja! Mestre da forja! Parabéns! Visael, eu conheço lá dos tempos de fórum de RPG, sabe? Nossa! Nossa, das antigas, hein? Das antigas... Então, vou avisar o pessoal do chat, a Camila não vai jogar hoje. Ela teve um compromisso urgente, então não pôde comparecer. Ramon vai demorar um pouquinho, ele já está chegando aí. E antes do Ramon chegar, a gente poder retomar a nossa aventura propriamente dita, alguém quer se voluntariar para contar o que aconteceu na sessão passada? Eu acho que esse é um trabalho para todos nós, porque você tem um tempinho, tem feriado... Faz um bocado, né? Teve mais um feriado e mais uma terça-feira. Não, e dia 2 é feriado também, é tudo terça-feira. É o legado do feriado. É o legado do feriado. Vamos lá, nós estamos agora procurando o Bentos, Chico Bentos, né, como amiguinho. Porque a show teve um sonho durante o treinamento com os presos de coral, que o Bentos estava na cidade dele, alguma coisa assim. Não era isso? Na cidade de Bentos. No fundo do mar lá. No fundo do mar, na cidade dele, né? No castelo dele. No castelo dele. Vou fazer uma pergunta para o Glauco. Glauco, o que são os presos de coral? Os presos me querendo me comprometer ao vivo. Os presos de coral. É porque esse é um capítulo que muita gente está vendo de primeira, porque a gente estava promovendo, que era um ponto para entrar. Tanto que explicar para quem não sabe, que está assistindo o programa. Sim, claro. Mas os presos de coral, eles são guerreiros que respondem a Bentos. E eles ajudam a proteger a ilha de Cubar. Eu acho que é isso. É isso, é isso. Ah, sim. E aí tem os guerreiros de Cubar, que são mais da ilha mesmo. Tipo assim... Mas os presos de coral têm um vínculo mais forte com Bentos. Os guerreiros de Cubar, pelo que eu me lembro, eles não têm um vínculo tão forte com a divindade, assim, né? Com a partida. Um guerreiro de Cubar é só um guerreiro que nasceu em Cubar. É. Eu não sou tipo uma organização, sabe? Não tem tipo um sindicato de guerreiros de Cubar. O cara que tem origem, sei lá, ele pega uma origem que tem a ver com o Cubar, aí ele anota do background dele que é de Cubar, e ele pega a classe guerreiro. É isso. Esse cara é um guerreiro de Cubar. Ramon chegou, o Ramon está entre nós. Eu cheguei, mas eu vou precisar reiniciar meu computador. Não, não, foi um pouco saco. Aí é foda que mexe nas câmeras tudo. Foda, isso foi mal. Não, tudo bem. Porque tá travando tudo. Tá. Reinicie aí. Gente, as câmeras vão ficar zoadas enquanto o Ramon reinicio. Desculpa, eu achei que tava tudo bem, mas quando eu voltei tava tudo travado. Não estava tudo bem. É o que o narrador fala, né? Não estava tudo bem. Ah, eu já volto, é rapidinho. Vai lá, vai lá. E aí, por causa dessa pista, que foi uma visão que a Chô teve durante o treinamento na praia, com os... O treinamento é muito perigoso, diga-se de passagem, com o espelho de coral. E também porque nós estávamos conversando com as duas maiores autoridades da ilha, religiosas. A mesa passada, a gente teve uma conversa muito séria com a... Ai, qual é o nome dela? Mayara? A Mayara. E o Gracan, que são as duas maiores autoridades religiosas da ilha, depois que o sumo sacerdote de Bento desapareceu. A Mayara, que representa a religião do pai, né? Ela é clériga de Bento. E o Gracan, que é clérigo de um deus vulcão da ilha, né? Então, olha, isso é uma coisa que eu tenho que... Acho que vocês estão presumindo que ele é clérigo. Ele nunca falou que é clérigo. Ele é deus. Não, não, mas ele é representante. Ele é representante, é verdade, é verdade. É que nem o Raco na arena, né? Todo mundo falou que era bárbaro. Ele nunca tinha dito que era bárbaro. Ele era clérigo. É o contrário do Raco. Mas ele... Mas, assim, ele é um representante, de fato, da religião. Porta-voz do vulcão. Porta-voz, exatamente. E é porque ele é o porta-voz, a gente achou que ele era clérigo, né? É verdade, ele nunca fez nenhuma magia na nossa frente. Mas, enfim, a gente tentou fazer os dois entrarem num consenso sobre quem seria a autoridade maior da ilha, a autoridade religiosa maior da ilha, na ausência do sumo sacerdote de Bentos, porque nós estamos tendo um problema muito sério com puristas. Os puristas que estão tentando controlar a ilha politicamente, tá? Os puristas que são representados pela sua general, Carmem? Isso, eu ia falar Márcia. A Carmem, ela é a general... General não, né? É, a patente dela, no exército purista, era coronel. Mas, assim, os puristas não existem mais como uma organização organizada, né? Existem, existem. Existem, só os puristas. Os puristas, eles têm uma nação deles, a supremacia purista. Ah, é verdade, é verdade. E os... A Carmem, ela foi expulsa dessa organização, né? Por ser muito extrema. Por ser muito extrema. Ela cometeu crimes de guerra por crueldade demais. É, então, de novo, isso que ela foi muito extrema, foram vocês que decidiram. Não, a gente... Não, você falou que foi por crueldade demais. Então, crueldade demais, crimes de guerra. A gente ouviu falar, isso. É, a gente ouviu falar, também pode não ser verdade. Isso não quer dizer que ela foi muito extrema. Isso quer dizer que... Lembra, tipo, o que é um crime de guerra pra um purista? Sabe? Provavelmente não é um crime de guerra. É porque... A gente pensou logo que é uma coisa mais extrema, mas, de repente, ia dar um abraço num elfo. É, pode ser expulsa, né? Ou ela foi expulsa por ter matado muita gente, ou ela foi expulsa por ter abraçado um elfo. Não sabemos ainda. Ela tem envolvimento com o Minotauro. De repente, foi por isso. Pode ser. Fica aí, aí. De repente, pros puristas, isso é um crime gravíssimo. Bom, de qualquer forma, a gente não gosta dela. Porque na primeira mesa, ela tentou incriminar a gente. Sim. Com o roubo de uma pedra sagrada. Tentou matar a gente, explodir na taverna que a gente estava. Isso. Foi sempre uma coisa desagradável, né? Não é legal. Quer dizer, a gente já começa não gostando dela porque ela é purista. É, é. Então, as coisas vão se acumulando. Esses dois, o Gracan e a Mayara, precisavam se entender. Porque era na confusão deles dois, como nessa disputa de quem iria mandar na ilha, nesse aspecto religioso, que os puristas estavam crescendo, sem parar. Ficou decidido que a igreja do Gracan seria a nova religião organizadora ali da Vila de Alquerã, não é? Não, mas eu fazia meio que uma aliança, assim. Ah, é verdade. Porque o Gracan, ele tem os números, eu acho que deu sem entender que ele tem mais pessoas. Mais recursos. A fé em Bento também está abalada e tal. Só que os costumes, toda a cultura, a tradição desse lugar, por mais que a fé esteja abalada, ainda tem a ver com Bento. Então, eles meio que concordaram de ser, tipo, assim, a Mayara vai ser, tipo, um soft power. Ela que vai lidar com... É, um poder relacionado à influência. E o poder dele é mais um poder, assim, de ação, né? De poder mais material, mais tangível. Polícia. E, assim, a gente também descobriu, através da interação dos dois, que a Mayara tem um crush no Gracan, ou ao contrário? Isso, a Mayara tem um crush no Gracan. É, isso. Verdade. E o Gracan... E ele não tem nenhum. E o Gracan só quer saber de brigar. E de apanhar. Ele começou a respeitá-la quando levou um tapa na cara. É, isso aí. Ele gosta de apanhar de mulher bonita. Exatamente. E aí... Agora, me lembra aí, por que a gente está indo para o Templo de Bentos? Para procurar o Bentos? Por que a gente resolveu ir para lá? Isso eu não lembro. Se eu não me engano, a Mayara falou que o local da visão era o Templo de Bentos. É, quando você explicou a visão para ela... Verdade. Isso. A Chô conversou com a Mayara, ela disse, é o Templo de Bentos, a gente está indo para lá, para ver se a gente descobre alguma pista. Mas, espera. O lugar da visão era o Templo de Bentos, ou a gente tinha que ir lá para saber mais, sobre a visão. Porque a sua visão era, tipo, no fundo do mar. Esse Templo de Bentos é no fundo do mar. É no fundo do mar. Ele era no fundo do mar? Uhum. Ah, beleza. Eu achei que ele era na cidade. Então, na cidade tem um altar. E do altar, tem como você acessar o Templo de Bentos, que é no fundo do mar. Ah, chô. Mas isso a gente pode ver em character também, né? Tipo, o Ramon já chegou. Agora podemos... Cheguei. Está tudo bem. Está tudo bem. Vou começar. Está tudo bem agora. Então, é isso aí, meu povo. Está na hora do ódio. Vamos ver. Ai, que horror. A gente tinha parado. A última sessão, vocês estavam decidindo o que vocês iam fazer na estalagem da família Camiseiro, né? Isso. E vocês tinham decidido que vão no templo. Então, tem que primeiro passar no altar. A Mayara vai acompanhar vocês até lá para explicar algumas coisas. E, antes disso, quero que vocês decidam se vocês vão levar algum dos NPCs com vocês para ajudar. A gente tinha decidido em deixar alguns para trás. Acho que o Osbion ia ficar segurando as pontas, né? É. O rapaz também, o ex-purista também. A gente não ia levar o ex-purista. É, não. O ex-purista, a gente já mandou ele treinar lá com o Vando? A gente mudou de ideia. Ele vai ficar aqui nos camiseiros. E a ideia é que ele fique espalhando esses rumores verdadeiros sobre a Carmen. Com todo mundo que ele puder interagir, assim. Que ela que é a verdadeira culpada, ela explodiu a taverna, matou o minotauro. Eu até dei ênfase nisso, porque... A gente está queimado no distrito do Chifre, que é um grupo de minotauros vivem. Falar crimes da Carmen relacionado aos minotauros pode ser um diferencial. Mas falar no geral, todas as merdas que ela andou fazendo, destruiu o Necrotério, essas coisas assim, né? É... Eu acho que o caramba vai ficar também nessa. Não, beleza. Mas, tipo, quem vai ficar, eu meio que estou ligado. Eu quero saber quem vai. Vocês vão levar. Então, eu acho que ninguém ia. Talvez um ótimo, pessoal. A Mayara vai com a gente. Mas a Mayara não vai. Eu tenho que ficar pra organizar as coisas de... Tá. Então ninguém não vai levar ninguém. É, então vamos só a gente. Mas vamos levar a Selene. Selene está de NPC, mas vai. Tem isso. A Selene está de NPC. Ela vai ser um aliado. Selene vai ser um tipo de aliado especial. Deixa eu... Ela vai curar? Eu dou um show. Show to play. Pra mostrar pro chat também. Deixa eu ver se está enquadrando. Tá. Vocês têm que decidir com quem a Selene vai estar como aliado. Ela funciona como um... Um aliado especial. Tá? Então, ela vai estar com alguém. Só quem pode ser curado é a pessoa de quem ela está sendo aliado. Sim. Então, tipo, você está com a Selene como aliado. Uma vez por turno, como ação livre. Você pode gastar de 1 a 3 PM pra recuperar a PV. E cada PM gasto cura um D8 mais 1. Nossa. Se você gastou 3, você tira uma condição prejudicial também quando faz a cura. Tá? Mesmo que você estiver paralisado ou atordoado, em alguma situação que você não poderia fazer ações, você pode usar essa ação. Porque quem está fazendo não é você, é Selene. E uma vez por cena, você pode falar alguma coisa, tipo, em nome de Aharadak, Aharadak me proteja. E você ganha mais 2 em uma rolagem enquanto você faz isso. Então... É como se fosse ela falando? Ou o nosso personagem falando? É o personagem falando. Caraca. Pedindo ajuda e ela está te dando esse bônus. Caraca, o efeito de aliado da Selene é convertendo os amigos de qualquer forma. É. E... Se trocar o aliado, isso é uma vez por cena, mas se trocar de quem ela está como aliado, cada pessoa pode fazer uma vez por cena. Então, basicamente, vocês podem ganhar 4 mais 2 se forem trocando a Selene de aliado por cena enquanto está rolando. Acho que pode ser a show, né, no começo. É, pode ficar com a show, tranquilo. Tá, beleza. Fica comigo, então. Gente, me protejam, tá? Mas não é uma boa a gente levar, sério mesmo, não é uma boa a gente levar o Asbion. O Asbion. Eu concordo para ele dar ataque furtivo direto para o... É, pô, levando enquanto que a gente está com um a menos também. Tudo bem que a Selene é uma aliada bolada. Sim. Mas... O Asbion, ele foi defender alguma coisa, não foi, não? Ele ia defender a estalagem dos camiseiros. Vocês iam deixar ele defender a estalagem dos camiseiros. Ah, é verdade. Então, acho que melhor deixar o Asbion lá mesmo. Será que o Graca não pode fazer isso? Tipo assim, não ele... Eu acho que ele tem que organizar as coisas também. Não, não ele diretamente, mas assim, ele mandar alguém fazer isso, ó. Vocês estão... Eu tenho um problema. Vocês estão meio on the clock, assim. Vocês têm pouco tempo para resolver essas coisas. É, isso é verdade. Então, a gente precisa falar com alguém e tal, não dá tempo. Vocês têm que se liderar com o que vocês têm agora, sabe? Acho que é melhor o Asbion ficar defendendo os camiseiros, cara. É, tudo bom. Essa mulher é maluca. Ela pode estar com a fã, sim, diária até. Sim. Ou o Daniel. É melhor a gente seguir sem ele. É porque, assim, todo mundo que a Carmen... Que a gente colocar, a Carmen vai querer matar. O Osmion, ela vai querer matar. O ex-purista, ela vai querer matar. O caramba, ela já quer matar. Então, não faz diferença. Então, acho que é... Vamos deixar o Osmion mesmo. Então, beleza. E... Então, deixa eu fechar aqui a... A parte de aliado da... Da Senei. Vocês acompanham o Maiar até o altar para bentos que tem na cidade, na vila, né? E é uma construção naquele estilo tradicional de Cubá. Diferente da maior parte das construções que vocês veem no Distrito do Fumo, no Distrito do Chifre, onde vocês têm passado mais tempo. São construções no estilo estrangeira, né? Então, essas construções são feitas de bambu. São feitas desses materiais próprios da cultura cubariana, né? Parece mais uma cabana para quem vem do continente do que uma casa propriamente dita, né? Mas quando vocês entram, vocês veem que, tipo... Ela é bem espaçosa. É bem espaçoso por dentro. E o isolamento térmico é melhor do que parece, sabe? Tipo, uma coisa feita de bambu podia parecer que não ia ficar muito frio e tal, mas não. Tipo, de alguma forma, essa arquitetura cubariana, né? Garante que tenha um isolamento térmico e tal, não sei o que. É bem confortável lá dentro. Chegando dentro dessa... É uma pequena cabana que serve como altar de bentos. Vocês encontram uma estatueta de coral de um dragão. Algumas oferendas. E logo atrás desse altar propriamente dito, tem um lago. Tem uma espécie de lago. E a Mayara aponta para o lago para vocês e fala... Bom, esse é o... O templo de bentos. Eu queria ter feito uma coisa antes da gente sair. Só que eu não quis te interromper. Não, pode falar. Nada, só antes de ir embora eu ia virar para o Osgon e falar assim, com a cara mais séria do mundo. Seja vivo quando a gente voltar. Ele só acena com a cabeça assim, afirmativamente. Pronto, só isso. Faça muitas maldades. O templo de bentos é em parte d'água, Mayara? Ela fala... Então, nós temos esse altar aqui. Onde os... Os devotos de Alqueror fazem suas oferendas. Mas o templo de bentos, propriamente dito, é numa caverna submersa. Mas tem ar lá, né? Tem. Mas tem ar lá. É por isso que eu não vou ao templo desde que meu pai faleceu. Porque eu não consigo prender a respiração um tempo suficiente para fazer a viagem. Mas nós temos que prender a respiração para chegar lá? É, ela falou... Vocês teriam que prender a respiração durante algumas horas. Algumas horas? Difícil. Felizmente. Felizmente para vocês. Antes da Camila aí fazer o compromisso dela. Ela me falou que ela ia lançar uma magia para vocês poderem descer. É, ela tinha falado na mesa anterior. É, que é... Eu até botei um handout aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se o chat está vendo. Ah, sim. É suporte ambiental. A magia. Durante um dia, vocês vão poder respirar água. Então, basicamente, vocês vão conseguir, tipo, respirar embaixo d'água. Mas aí, se a gente voltar para a superfície, a gente morre? Não. Não. Você pode respirar na água, se respirar ar ou vice-versa. Ah, então tá bom. Pode respirar os dois. Só que, assim, vamos lá. Dura um dia. Então. Isso tem que ser resolvido em um dia, basicamente. E o ar não é o único perigo de estar na água. É. Antes da gente começar isso, propriamente dito, eu vou mostrar para vocês uma sessão do manual sobre terreno aquático. Meu Deus. Não sei se está dando para ler para o pessoal do chat. Se você clicar no zoom, abre maior zoom. Se você clicar em cima do print. Não, é que eu não sei se vai ficar enquadrado. Aí, eu imagino... Oh, não! Pera. Você quer ler para a gente, Karine? Eu vi que você está impactada. É... Definido como qualquer lugar em que os personagens possam submergir, esse tipo de terreno é dividido em água corrente, como rios e mar agitado, e parada, como lagos e mar caldo. A velocidade típica de uma correnteza é 1 de 6 vezes 3 metros por rodada. No fim de cada rodada, todos os personagens dentro da água são arrastados nessa velocidade na direção da correnteza. A CD de teste de atletismo para nadar em um rio é 15, para correntezas de 9 metros por rodada ou menos, ou 20 para correntezas mais rápidas. Sair de uma correnteza com velocidade de 15 metros ou mais exige chegar até a margem ou ponto de apoio, como um bote ou tábua flutuante. Então, gastar uma ação de movimento e passar no teste de atletismo CD 20 para agarrar alguma coisa. Galho, raiz, corda. Se falhar, o personagem não consegue agarrar nada e no fim da rodada será levado pela correnteza. Água parada, que eu espero ser nossa situação. Água parada exige teste de atletismo para nadar, conforme a descrição da perícia, mas não possui nenhum outro modificador. Personagens submersos. Personagens debaixo d'água não podem falar e, portanto, lançar magias, e sofrem menos 5 em teste de percepção e menos 2 em teste de ataque. Eles só podem se deslocar fazendo teste de atletismo para nadar. Personagens com deslocamento de natação não sofrem essas penalidades e limitações. Armas de ataque à distância não podem ser usadas, com exceção de armas de arremesso de perfuração, bestas e redes, e armas de corte e impacto causam metade do dano debaixo d'água. Por fim, personagens submersos recebem camuflagem e cobertura contra personagens fora d'água. Agora eu tenho uma pergunta, Thiago. Se a gente pode respirar debaixo d'água, a gente pode chamar, né? Hum... Eu acho que não. Como não? A gente tá respirando debaixo d'água. O nosso fogão tá cheio de água, então... E o... Eu acho que no caso de respirar debaixo d'água, como o som, na real, carrega... A água carrega som melhor que o ar até... Eu vou deixar. Não, ó... Carrega mais de longe. Não necessariamente melhor, né? Cala a boca, Glauco! Glauco! Ué, tô sendo justo aqui, gente. Cala a boca, Glauco! Mas tem um ponto positivo aqui, ó. Por fim, os personagens submersos recebem camuflagem, que é a única coisa boa. Se tiver alguém fora d'água, a gente tem camuflagem. Então, basicamente, é complicado estar em baixo d'água. Resumindo. Complicado. Compliquei. Maiara mostra pra vocês o caminho. Fala, pra vocês encontrarem o caminho, vai ser difícil também. Vocês precisam levar uma fonte de luz, porque não tem iluminação em baixo d'água. E, para saber para onde ir, usem isso aqui. Então, ela tira das vestes dela um colar com uma concha. Ela fala, essa concha vai sempre apontar, ela vai puxar, quando vocês entrarem na água, ela vai flutuar na direção do caminho certo, que vocês devem seguir. Então, não percam essa concha. Além disso, o item mágico. Quem estiver usando a concha, ganha mais cinco em flash de atletismo para nadar. Deixa comigo, por favor. Cinematic Parallels da concha com joias. Eu vou agarrada na show, eu vou deixar a show me rebocando. Eu vou tirar a armadura também. Eu vou tirar a coraça. Peraí, interfere, Thiago? Interfere. Dá penalidade de atletismo. Ok. Eu tenho atletismo bom também. Vocês têm alguma alternativa para armadura? Porque ficar sem armadura, só ficar sem armadura vai ser complicado. Eu vou preparar a armadura arcana e eu acho que é alcance pessoal. Na verdade, olha que interessante. Eu não tenho atletismo, mas é porque eu posso fazer teste de atletismo com acrobacia. Acho que eu tenho esse rolê aí também. Acho. Não, não. Eu uso o modificador de destreza para atletismo, em vez de força. É isso. Mas eu tenho atletismo mais sete. É o que eu ia falar. Eu consigo fazer... Uma mini engenhoca, que é tipo um pé de pato, para a gente ganhar um pouco de velocidade. Cara, você consegue, mas você precisa de tempo. Tipo, dois gravetos e um papel, assim. Vamos dizer, você sabia que vocês iam... Não, demora tempo, não dá. Isso é uma coisa que tem demorado um tempinho para fazer. Não dá nem para fazer de uma noite para outra. Demorado, tipo, uma semana no mínimo, para você preparar um negócio desse. Crafting demora. Tem uma pergunta, assim, que pode comprometer a gente, mas vamos lá. Usar atletismo para nadar envolve penalidade de armadura? A perícia como um todo não tem penalidade de armadura, mas talvez para nadar tenha. Hum, deixa eu dar uma conferida aqui. Eu acho que para natação se aplica. Mas deixa eu dar uma conferida no livro. Para não ser injusto. Equilíbrio. Eu não percebi que eu não percebi. Eu não percebi errado. Se bem que esse nem é nosso maior problema. Natação. Você sofre penalidade de armadura em teste de atletismo para nadar. Ela vai atrapalhar mais a show e o sinistro, né? No caso. A minha armadura é bem nada, assim. A sua armadura é penalidade zero, né? Sim. Então, só a show. A minha não. Eu vou ter que tirar e eu tenho penalidade também. Eu tenho uma penalidade extra. Porque Daniel e eu também a gente não usa armadura. É. Você quer, tipo, pegar uma armadura de couro? Vai ser pelo menos dois de bônus de armadura? Tem alguma por ali para pegar? É. Isso é uma coisa que você pode... É rápido de comprar, sabe? Não é nenhum bicho sete cabeças que você conseguiu uma armadura de couro. Ah, melhor, né? Aí tem penalidade a armadura de couro? É zero. Zero? Tá. É mais dois bônus de armadura e zero de penalidade. Então eu vou lá e compro uma armadura de couro rapidinho, rapidamente. Beleza. Com quem vai ficar o colar? Vai ficar com a show, né? Ou vai ficar comigo ou com a Daniel. Porque eu acho que a gente deve ter o mesmo bônus de atletismo. Eu acho que não. Qual é a tua bônus de atletismo? Eu tô abrindo agora. Só um segundo porque eu abri a janela errada e tá difícil enxergar o negócio com essa webcam aqui na frente. Ih, travou. Vê a qual você tem o bônus de atletismo enquanto isso. Deixa eu olhar aqui. Daniel tem um de atletismo. Ah, não é menos. O da show é dois. E a show tem dois. Mas e aí? Eu vou deixar com a Daniel então se aqui é menor. Eu tenho um de atletismo. Eu tenho sete. Tem como eu ajudar alguém? Sair rebocando alguém é... Sair rebocando sinistro. Sim. Vocês vão viajar juntos. Então você pode... Vamos dar as mãos. Pessoal, dá as mãos e você vai nadando na frente. Meio que dá, sabe? Não é tão surreal assim, não. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, vocês vão entrar na água? Sim. Tch-bum. 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 Tch-chiu. Eu termino de beber, né? E pulo na água, né? Vambora. Beleza. Eu não gostaria de tomar banho hoje. Não é sábado ainda. É verdade, cara. Acho que eu vou ficar aí provavelmente um dia sem beber. O que vai acontecer? Não, lá na caverna dá pra beber, pelo que eu entendi. Vou colocar a campainha aqui rapidinho. Mas são algumas horas aí sem beber, show. Eu vou falar pra ele em bate-dágua, assim, eu não sou nenhuma bêbada, garoto. Ah, tudo bem, então. Ei, e se a gente amarrasse uma corda na gente? Ou será que você é muita maluquice? Eu acho que eu não... Não ajuda muito, né? Como assim? Não ajudaria muito em movimentação de combate. Gente, vocês estão ouvindo o tema? Eu botei pra tocar e eu não tô ouvindo aqui. Eu não tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Peraí que tá saindo pelo lugar errado o tema aqui pra mim. Peraí, agora eu tô ouvindo bem baixinho. Pronto. O nível da música tá aqui, o nível da música tá alto. Era pra eu tá ouvindo, não tá tocando. Agora sim. Tá, aqui pra mim tá no volume show. É porque também eu mexo no volume aqui, né? Não, mas o meu volume tá no máximo. Ah, agora aumentou. Agora aumentou de bastante. Agora tá pancadão aqui. Tô diminuindo aqui no ouvinte. Não, não mexe no seu ouvinte. É que eu não tô conseguindo ouvir daqui. Eu não tô entendendo por que o áudio não tá tocando. E se não tá tocando pra mim, não tá tocando pro... Eu não tô entendendo por que. Dá um F5 aí no ouvinte. Vamos ver se agora vai. O ouvinte tem... Tem essa. É, a música até pausou aqui agora. Botei pra tocar de novo, mas não tá nem mostrando aqui. Que doideira, cara. Não, não, só não vai. É, aqui tá, tipo, a música... Tu deve tá clicando pra tocar a música. Tá tocando... Tocou outra música agora. Com o tema da Carmen. Tira isso. Não, não é da Carmen não. Não é da Carmen não. É sim. É sim. É? É sim, é sim. Para com isso. Para com isso. Mas vocês tão ouvindo, né? Pessoal no chat, ninguém tá ouvindo nada, né? A música não tá... Só falou que não. Gente... O que que tá acontecendo? Ah, é uma tumba de... Eu sei que a pergunta é um imbecil, mas você já viu o volume do seu ouvinte? Eu já olhei no meu e tava indo, mas pô... Eu mexi agora como jogador e eu tô ouvindo pelo jogador. Eu não ouço como mestre, mas como jogador eu consigo ouvir, então... Tá ótimo. Tá valendo. Caraca. Ok. Bizarro. Ah, aí tu vai conseguir colocar pra galera, né? Sim. Acho que tá um pouquinho alto. Tá, agora foi. Então... Ih, cadê o Ramon? Tá voltando. Vocês entram na água. Entramos. Ah, antes de entrar, qual é a fonte de luz que vocês estão levando? Provavelmente alguma magia da Daniel. Eu não tenho magia de luz, gente. Então... Ah, minha pedra! Ah. Eu tenho a minha pedra. Você tá, tipo, segurando sua pedra, assim, iluminando. Não, ela tá no meu colar. Ah, sim! Tá, tá. Aquela pedra que dá o jato de luz e cego os dois oponentes com... Ah, maneiro. Com isso que eu pensei aqui, não dá pra explodir bomba debaixo d'água. Também, não dá pra acender pavio, é. Então, é isso. Vocês estão embaixo d'água. E... Vão... Vão... Se guiando pela... Pela direção que o colar puxa vocês. Pela luz da Daniel, eles conseguem enxergar alguma coisa. E vocês veem que o oceano é muito vivo. Tem muitas criaturas ao redor de vocês. Peixes de todos os tamanhos. Ao longe vocês veem. Nem se aproximam de vocês. Tritões, sereias, elfos do mar. Eles agem como se vocês não estivessem ali. Sabe, vocês são de fora daquele mundo. E parece que ninguém se importa muito. Que vocês só estejam passando. É uma jornada muito longa. E ela demora... Algumas horas. E... Toda jornada longa pode começar fácil. Mas... Acaba se complicando. Então... Meu Deus. Sorriso, Thiago. Temos um perigo complexo. Ai, caramba. Eu adorei o fundo do mar. Pelo que eu entendi, ninguém te incomoda. Ninguém vem falar... Tranquilo, é. Nossa, e a imagem que ele escolheu. Uma onda gigante comendo um navio. Ai, meu Deus. Então é o seguinte. Vocês tem que fazer... Três jogadas... De... Com dificuldade 20. Pra chegar a essas regiões. Pra passar pelos perigos do fundo do mar. E chegar no templo de Bento, né. Cada falha... Vocês vão tomar... Um DCI de dano. Eita. E esse dano você pode recuperar quando terminar... Essa etapa, sabe? Quando terminar essa jornada. Se vocês acumularem três falhas... Vocês ainda vão chegar no templo. Vocês não vão deixar de chegar no templo. Mas... Vocês vão perder 5 PM. E só pode recuperar esses 5 PM... Depois de terminar... A jornada. Depois de terminar... Depois de chegar no templo. Certo? Certo. Então vamos de cada vez. Peluso. Como você vai fazer... Pra... Pra ir nessa jornada. Pra desbravar o mar. Bom... Vamos lá. Olha lá, cachorrinho. É, achou nada com o copo na mão. Vocês sabem disso, né. Rápido, gente. Só agradecer. Cate Barcelos fez uma raid aí com uma galera. Valeu, Cate. Valeu, rapaziada. Eu nada com o copo na mão. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Já que a natação não é o meu forte, eu vou seguindo atrás do... 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 Do Laos. Eu acho que o Laos é o melhor nadador entre nós. Pra ir, tipo, na radeira dele. E o que eu posso fazer... Tem os elfos do mar ali, né. Sim. Estão meio longe, assim. Mas tem. Tá. Eu... Eu vou fazer... Caraca, as minhas experiências não me ajudam em nada. Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste de... Eu vou fazer um teste de... Investigação. Pra... Obter informação com os elfos. Se a gente tá indo pro lugar certo. Beleza. Beleza. Tipo, eles podem informar sobre perigos no caminho, esse tipo de coisa. Isso, isso. Tranquilo. Pode ser. Pode rolar a investigação. Eu vou nadar mais pra próxima, assim, né. E vou... Ah, 17. 1,6 de dano. 1,6 de dano? 1,6 de dano. Ele não foi com a minha cara e me deu um soco. Não é? Gente, isso foi uma falha, então, gente. Foi uma falha. Pode rolar o dano aí. Ah, eu rolo o meu próprio dano? É. Tipo, cavar a própria cova. Todo mundo toma um DC de dano. Não, não. Só ele. A gente vai perder 5 PM, se a gente for lá. Isso é pior. Isso é 3. Foi bom. É, eu, de perícia, acho que a gente vai fazer esse caminho. Ah, a Daniel é esperta. Ela leu sobre quase tudo um pouco. Então, ela leu sobre o mar. Ela vai usar o conhecimento dela para poder observar quais correntes levam na direção de onde a gente está indo para facilitar a nossa nadada, quais criaturas devem viver próximo a certos recifes de corais e tal. Muito bom. Teste do conhecimento. Essa música é muito legal, né? 23. Aê! Passou um sucesso. Boa. Só faltam dois. Ramon, como o Sinistro vai fazer para ajudar na jornada submersa? É, a gente... Onde a gente está nadando tem coral? Tem. Tá. Eu tenho 5 adagas e uma corda. O que eu vou fazer? Eu vou amarrar a cordinha na adaga e cravar ela no coral para a gente não sair voando, sabe? Se a correnteza pegar a gente. E ao mesmo tempo usar a corda para tentar puxar a gente de alguma maneira. Ou para afirmar mais a gente durante a nadada. Isso ajuda? Ajuda. Vamos fazer o seguinte. Você gasta a sua corda e essa adaga. E vocês podem rolar de novo qualquer teste que falhar durante esse piruco complexo. Beleza. Legal. Mas eu tenho que rolar então, né? Não, não precisa. Não precisa. Você fez. Tá feito. Tá bom. Glauco. Cara, eu vou... Eu vou... Então vou tentar aproveitar a ideia do sinistro e tentar, assim, nadar... Ainda mais que eu já estou com o da Daniel. Tentar nadar de um jeito, assim, firme para que... Porque, assim, se eu for levado, meio que pode acabar que todo mundo pode ser afetado junto, né? Eu meio que estou sendo a pessoa mais forte ali nadando. Então é importante eu manter essa resistência, assim, contra a água, sabe? Você quer manter o ritmo? Então testa a fortitude. Show. Vou rolar aqui. Dois sucessos. Você falta um. Mais uma rodada peluso. Lembra, vocês podem usar o auxílio da Selene também. É só pedir a Harada que me ajude e ganhar mais dois. Tá, tá. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu estou... Depois do soco que eu levei do Elf do Mar, eu fiquei meio ressabiado de falar com as pessoas. Não vou falar mais com ninguém do fundo do mar. E aí eu vou usar os meus reflexos para ir desviando das correntes mais fortes, para eu não me cansar tanto, entendeu? Boa. Testa reflexos. E aí eu vou falar, assim, né? Eu vou olhar para... Eu vou olhar para a Selene, assim, vou apontar para ela. Eu vou falar... A Harada que me ajude, porque eu estou precisando. Fala com mais dois aí. Eu vou rolar aqui. Pode ser o reflexo? Pode ser. Vamos lá. Aê! Vinte e sete. Vinte e sete. Com isso... A Harada que abençoou no dado. Chegamos nos três... Nos três sucessos. Boa. E vocês chegam a uma gruta submersa. Vocês, tipo, vão... Estavam nadando lá pelo meio do mar, né? Mar aberto mesmo. E vocês chegam nessa gruta no meio do mar. Deixa eu mudar aqui. Eu vou sair da água enchendo o meu copo, né? Eu vou falar assim... Que elfo, filha da puta. Sim. Sem ofensas, Daniel. Porque ele te bateu. Eu não sei. Eu acho que ele não entendeu direito. Você deve ter xingado ele no idioma dele. Difícil falar embaixo d'água. Não, a gente tá respirando embaixo d'água. Então a gente fala embaixo d'água. Ah, sim. Mas eu tô acostumada a isso. Será que quando a gente fala embaixo d'água, as pessoas... As outras pessoas escutam bolhas? Eu acho que é tipo o sotaque deles aqui, cara. O sotaque deles é em bolhas? É, aí quando eles vão pra superfície, eles falam meio assim, que eles não estão acostumados. Eu só faço face palm, assim. Bom, enquanto vocês estão discutindo isso, vocês percebem que dentro dessa gruta submersa tem restos de alguma construção. Então, alguém morava aí em algum momento. Você vai entender melhor essa construção? Você pode. Mas antes de você ter tempo disso... Eu tô vendo. Vocês veem dois lagartos esguios nadando muito próximos de vocês. Daniel reconhece eles imediatamente. São criaturas perigosíssimas. Que são sempre apontadas na Academia Arcana como algo que os magos devem evitar. Mas que tem características muito úteis pra magia. É um par de basiliscos. Oh, shit. Puta, vamos virar pedra. E assim que eles notam a presença de vocês, eles se viram e avançam. Eu já falo. Basiliscos, cuidado. Não olhe nos olhos deles. Rolar iniciativa. Já botou o contadorzinho pra eu rolar? Deixa eu botar aqui, eu não botei não. Os olhos deles são muito lindos, nós vamos nos apaixonar. Espera, mas esperacho. É, eu esqueci. É que a minha iniciativa é muito alta, aí eu rolo muito rápido. Ah, eu selecionei o Tolkien aqui, mas não rolei ainda não. Ah, que isso parece pra mim. Eu tava tentando olhar o que eu vou desolar. Ah, que tá aqui, ó. A gente entrou já. Olha aí, aqui no Raul o quê? Vou rolar aqui. Ué, meu não entrou, eu tinha selecionado. Espera aí, espera aí, eu vou limpar tudo. Eu rolei malzão. Pode ir, faz de novo. Agora vai. Ah. Tá, beleza. Volta pro 20? Pode ser, deixa ele aí, tá valendo. Tá, show. Ah, rolei melhor. Eu sem querer dei zoom. Nice. Ah, socorro. Socorro que tá vindo com o meu computador hoje. Tiago, vou reiniciar. Brincadeira. Gelei aqui já. Nossa, todo mundo rolou iniciativa ridiculamente alta. Pô, o Basilisco rolou também alto, cara. É, todo mundo, inclusive o Basilisco. Inclusive o Basilisco. Deixa eu subir um pouquinho isso aqui. Ó, acho válido mencionar aí a arte do Tolkien do Basilisco saiu na Dragão, né, os Tolkien, né? Exatamente, a arte do Admir Forte. O Admir Forte. Fortemente aí, desenhando, hein. O Admir? O Admir é forte mesmo, ele é fraco. Não, né, tu não é mineiro? Tu me enganou? É verdade. Ou seja, nunca confie nos nomes da pessoa. Tiago, por exemplo, não é rosa. Pois é. Mas, começou o combate, já vira e churou. Tá, vou falar assim, Daniel, é verdade que a gente não pode olhar para os olhos dos basiliscos? É verdade, Tiago? É verdade. É, é tudo verdade. Então, eu posso lutar olhando para baixo? Para baixo não, né? O basilisco é menor do que eu. Então, você pode fechar os olhos. Seria melhor, sou idiota. Eu vou fechar os olhos. Eu vou fechar os olhos e vou... Mas aí você tá cego? Tem criaturas que estão cegas. É, que se há de fazer, né? Eu vou, eu vou o seguinte. O basilisco... É, os dois acho que não alcançam essa rodada. Rafael, o MR219, deu inscrição de presente para o Dargo BR. Não alcançam nenhum dos dois. Não, alcançam sim. Tá. Aqui tem uma parte alta, né, Tiago? Vocês estão nadando, então... Ah, isso é embaixo d'água? Isso é embaixo d'água? Oh, a filhosa falou muito... Vamos fugir? Eu achei que era tipo um subinércio. Tipo uma caverna, sabe? Dentro da água. Não, não. Vocês ainda estão embaixo d'água. Tá tudo embaixo d'água. Tanto que eu falei que eu vou encher o copo. Então eu não enchi o copo, não. Não tem como. Tentou, é... É, é só sujar a água. Eu vou nadar... Até aqui, então. Que aí eu acho que eu bloqueio esse basilisco aqui, né? Tá direto do Daniel. Eu vou nadar... E no caminho eu vou sacar a d'água, né? Tipo, a d'água dando de procuração é normal, né? Sim, sim. Mas faz um teste de atletismo aí pra você nadar. Tá, beleza. Oxe, tinha que ter deixado o negócio cachorro. É, eu falar a nadar que me ajude... É tipo de graça? É de graça. É uma vez por cena. Ah, uma vez por cena. Tá. Então a Haradak me ajude. A Haradak me ajude que a minha natação é complicada aqui. Consegui. É com a dificuldade. Tem mais dois aqui da Haradak. É, as águas estão calmas. Então é dificuldade 10. Você consegue. Tá, beleza. Então, assim, de novo, assim, dê aquela olhada pra Selene, né? A Haradak me ajude. E eu vou nadando, assim, mais com o pé do que com as mãos. Com a adaga no dente. E aí, quando eu chego lá, eu ataco eles. Ele com a adaga. Pode ser? É só um ataque normal? É um ataque normal. Então, beleza. É um ataque normal não, né? Porque eu tô de olhos fechados. Então eu vou dar um ataque especial pra ganhar mais quatro, tá? Deixa eu ver se o meu negocinho da adaga tá aqui. Porque eu nunca... Arma de arremesso coloca a força no dano, não é isso? Eu acho que sim. Mas você tá arremessando? Não. É isso que eu queria perguntar. Se eu bater de perto... Se você pegar a faca e der uma facada, entra a força no dano, normal. Tá, é isso aí como acuidade, né? Deixa eu trocar aqui. Ah, isso aí tem acuidade, é. Ela tá configurada pra arremesso. Eu vou trocar só pra adaga. E aí eu vou trocar tudo aqui. Vou botar os bônus da estilo de uma arma e tudo mais, tá? Uhum. E aí eu vou lá e ataco o basilisco com a minha adaga. Ó. Mas só que assim, né? Tem a penalidade, né? Ah, é. Penalidade e mais quatro do ataque especial. Uhum. A penalidade é penalidade. Por ele tá cego. Você tem 50% de chance de errar. Ah, não tem penalidade. Ah, tá. Entendi. Como é que você quer fazer esse teste aí? Rola um dado de porcentagem? Eu vou que eu não rola o D100. Rola o D100. Mas aí... Ah, menos de 50%. 50% ou menos eu errei, tá? Tá. Já que é chance de errar, né? Errei. Tomei olhos fechados. Errou. Cara, quase que eu cantei uma música aqui. De olhos fechados. É... Agora... Agora é o Laos. Cara, o legal é que eu posso arremessar minhas agar aqui embaixo de boa. Uhum. Mas eu vou... Eu vou nadar um pouquinho pra frente. Vou fazer um teste de atletismo aqui. Só pra mim posicionar legal. Nadei legal. Aí anda metade do deslocamento, né? Não. Você é o deslocamento inteiro. Ok. Andei até aqui assim. Que é o meu deslocamento mesmo. E aí eu vou... Arremessar as agaias nele. Só que sem olhar. Eu olho mais ou menos onde ele tá assim, né? Evito olhar no... E arremesso sem olhar. Sem olhar. Você fechou os olhos também. Fechei os olhos também. É... E para isso, eu vou usar ataque especial. Com... Pô... Pô, assim, uma dúvida pertinente. Posso deixar pra usar ataque especial? Depois eu saber se... Não, não. Tem que ter que parar. Tem que ter que parar. É a moleza mastigar. É... Pô. Estamos mastigando água, velho. Eu vou usar ataque especial, então? Eu vou colocar mais dois em ataque. Mais dois em dano, hein? Uhum. É... Tem uma coisa que... Eu te... Esqueci de falar com o Peluso. Além dos 50% de chance de errar, você toma menos 5 em todas as perícias de força e destreza quando tá... Cego. Incluindo luta. Ah, tá. Ok. Mas assim... Montaria também? Uhum. Pô, então peraí. A Guaradaque mandaram lá. A Guaradaque. Eu fui eu. Ah, foi você? Mas assim... Na hora de nadar, eu posso só... Assim... Não olhar pra ele, só fechar na hora de atacar? Pode fazer isso? Pode, pode. Porque o meu está cego, cego, né? Uhum. Então tem a penalidade ou não tem no ataque? Tem a penalidade. Tá. Então eu vou colocar o ataque especial tudo em ataque. Tá. Porque aí, né? As coisas mudaram. Então eu vou rolar aqui. Arremessei. Pô, não foi bom não. Rola... Rola chance de erro. Tá. Mesma coisa do Peluso, hein? 50 ou menos, errei. Errou. Errou. Errei. Tá, então só arremessei as H e foi isso. Arremessou as H, errou. Sinistro. E gastei um PM, no caso. Eu vou tentar nadar aqui pra cá, cara. Pra tentar flanquear com a Shou. Uhum. É ok, atletismo, né? Você consegue nadar isso tudo? Consigo. Pô, acho que não, cara. São 13 metros aí. São 13? É. São nove quadrados. Mas são 13 metros e meio. Então eu vou usar a minha velocidade de ladino. Isso, aí pode. Vou beijar o basilisco. Na real, eu quero ficar atrás do basilisco pra não olhar pra cara dele. E aí eu quero fazer o ataque de olho aberto. Isso vale? Mas o basilisco, ele tá sempre se virando assim, olhando e tal. Se a gente conseguir flanquear, talvez, hein? Porque aí o Thiago não tem como dizer que ele tá olhando pra todo mundo ao mesmo tempo. Então... A ideia de flanquear é realmente ficar atrás dele. Mas tudo bem. Eu vou tentar. Vamos lá, então. Pode ser que eu nem consiga me mexer, né? Consegui, ufa. Conseguiu. Tá, eu cheguei aqui atrás dele, então. E vou tentar dar um ataque furtivo, cara. Dois ataques. Vamos ver. Vamos tentar entender a história triste do basilisco. Por que eles estão aqui? Dezessete não pega, né? É infernizagem. Dezessete. Dezessete. Eu acho que não. Mas deixa eu abrir a ficha aqui. Fechei esse aqui. Mas não tem que rolar o desse, hein? Não, ele foi de olho aberto, né? Dezessete não pega. Ah, valeu o olho aberto? É, você foi de olho aberto, não foi? Ah, eu falei que sim. Mas eu tentei, você falou que como ele se vira, não ia adiantar. Não, você ainda, ele ainda pode, você ainda vai ter que fazer teste? Tipo, ele não olha e você vira pedra na hora. Não é assim, tem teste e tal. Tipo, você tá vulnerável ao olhar de pedra dele. Fechar o olho, ação ali? Eu vou tentar. Pior que é, você pode, tipo, atacar e depois fechar o olho, sim. É, então. Porra. 24, pega? 24, pega. Então tem mais 3d6. Foi sete, mas foi vinte de dano. Vinte de dano total? Sim. Como eu tô com a daga, né? A daga é feite de furo. E aí eu fecho o olhinho. Ai, meu Deus! Ó, lembra também. Enquanto vocês estão de olho fechado, vocês ficam desprevenidos. É menos 5 na defesa. Eu ponho a mão na frente, assim, pra... E agora... São os basiliscos. Tá mutado. É menos 5 em teste de força, destreza e defesa. Também. É, é menos 5 em teste de força e destreza. E você fica, é... Desprevenido. Desprevenido. E tem uma outra condição também, esqueci qual é. Mas você toma duas condições. E toma essas duas. Ai, Maria! Quando você tá... Nossa, a Maria se jogou, velho. Foi mal. Tipo, tipo... Bom... Tiago. Oi. Eu não quero ser essa pessoa, mas... Saiu o PV dos dois basiliscos, não de um só. Ah, estão juntos. Deixa eu separá-los. Aqui tem honestidade. Tem mesmo. Aqui tem honestidade. E nosso próprio detrimento, mas tem. Então tá show. Esse basilisco... Esse basilisco... Se vira pro... Pro sinistro, né? Que... Deu uma facada nele. E morde. É muito... 27, pega. Ramon? Mutado. Pega muito. Pega muito. E... Você toma 12 de dano da mordida, né? E você sente alguma coisa correndo pelas suas veias. Ah, é a desgraça do... Do veneno. Testa aí, fortitude. Peraí, calmaí. Cadê minha fortitude? Pô, minha fortitude é legal, mano. Tomou só 7 do veneno. 7? 7 do veneno, 2 da mordida, 19 no total. Nossa, eu tomei tudo isso. Ai. Dá pra passar... Dá pra passar a Selene pra você. E você se curar. O outro basilisco... Vai na direção do Laos. E também... O morde. Ouch! Acertou, né? Não precisa falar nada. 6 de dano. E testa fortitude pro veneno. Marido. Nossa. Tomou, então. Aí... 24 de dano total. Ai. Cadê aquele nívelzinho, Thiago? Nível 6. É verdade, né? Toma aí. Nível 6, Thiago. São 12. Nível 6 demora um pouquinho ainda. Maralzinho. Eu já teria durão já. Nível 6. Eu olho... Eu vejo aquilo que tá acontecendo. Aí eu fecho meus olhos. E eu falo... Meus amigos que se foram, levanta-se e ajude a nos proteger. Aí eu levanto meus bichinhos. O Lucky. O Tony. A Keish. E eu tenho que achar nome pros outros três. O Linguado. O Sebastião. Porque a gente tá no fundo do mar agora. Não, mas são os nomes de sempre. São meus mostros. Ah, tá. Ah, pode ser Underwater Edition. Vamos lá. 6 esqueletinhos pra mim. Deixa eu achar os esqueletos aqui. Que o token mudou de lugar. Thiago, manda aí uma mensaginha no WhatsApp do grupo lá. Dá um olhadinho, por favor. Já tô olhando. Cadê? Achei o esqueleto. Deixa eu dar o controle dele. Esqueleto. Meus esqueletinhos lindos. Talvez a hora deles evoluírem pra carniçais. O pior é que o esqueleto deve ser imune à água. Sim. Não tem penalidade nenhuma. É, ele não... Não vira pedra. Porque ele não tem olhos. São 6. Pode posicionar eles aí. 6. E é só isso, né? E é só isso. Não posso fazer mais nada. É uma ação completa. Beleza. Show! Vamos lá, pessoal. Como eu ouvi o... Só um minutinho. Como eu ouvi o sinistro gritando, né? Bom, os olhos do Basilisk estão pro outro lado, né? Passar um aliado... Passar um aliado pra outra pessoa é uma ação de movimento, né? Isso. Então eu vou pedir, assim, pra Serena ajudar o sinistro. Ajuda o nosso amiguinho lá. E aí com a faca... Tipo assim, eu vou me embolar com o Basilisk e vou esfaquear ele de novo de olhos abertos dessa vez, tá? Tá show! Eu vou gastar um PM e vou passar mais 4 no dano, tá? 26, acerta? Acerta. Então 14 de dano. E é total, porque é perfuração, né? Beleza. Isso. Vem cá, desgraçada! Acerta uma facada no abrigo. Meu Deus, a barrinha de vida tá... Laos. Tô pensando. Eu acho que eu vou... O esqueleto não dá flanquear não, né? Não. Ah, não? Não. Vou até ir pra flanquear com o Laos. Não. Mas eu vou atacar... De olhos abertos... É... Jesus do céu. Mas eu vou fechar depois com ação livre. É. Somando no ataque. Usando as H mesmo, arremessando assim a queima-roupa. Eu não vou ter penalidade, porque eu tenho o poder de disparo preciso. Acertou. O dano é esse mesmo? É isso aí. Já tá tudo certinho. E aí, fecha os olhos. Fecha os olhos. Sinistro. O bicho tá virado pra mim, né? Uhum. Ih, Jesus. Lembra? A show passou a selene pra você. Selene tá, tipo, na dano na sua direção. Não, você pode gastar PM pra se curar. É com a ação livre. É, ação livre. De 1 a 3 PMs. Vou gastar... Os PMs são meus, né? Que eu gasto. Isso, são seus. Vou gastar 2 PM. Cura aí 2D8 mais 2. Tá. 2 e 8 mais 2. Pô, curei bem. Curei legal. Curei legal. Eu vou arriscar, bicho. Esse bicho tá olhando pra mim, né? Eu vou arriscar atacar sem olhar. Dois ataques. Já grita aí um Haradak me acuda. Não, eu tenho medo do Haradak puxar o pé dele. Eu tenho muito medo do Haradak. Eu tenho mais medo do Basilisk pra que ele é minha frente. Eu vou... A Haradak me ajude funciona pra... Pra teste de ataque, sim. Ataque? Ataque, sim. Mas se bem que o que vai... Não adianta gastar o Haradak me ajude, porque pode ser que eu erre. Pode. Eu tô de olho fechado. Ah, você vai... Tipo, você pode fechar os olhos depois, igual você fez naça. Funcionou. Mas agora eu tô olhando pro bicho. Não, pode fazer. Não tem problema. Pode fazer. Então eu vou fazer... Já que é assim, vou fazer assassinate. Então eu vou gastar o meu ponto... Se bem que eu não me manchi, não preciso gastar o meu ponto de... Não precisa gastar o meu ponto de... Eu esqueci de gastar o meu PM, falando isso. Ah, eu... Mas tem que gastar o PM do assassinate. Sim, sim, sim. Gastei 3 PM. Vamos lá. Dois ataques. Two shots. Cadê minha ficha? Fechei minha ficha. Puta que pariu. Meu Deus, cara. Fiquei nervosão do nada. Vamos lá. É... Tá. Primeiro ataque. Ah... Ah... Tem outro. Tô bom de passar, mas é isso. 23 mega? 23 pega. Ah, moleque. Então foi 8. Eu lembro que eu fiz o cálculo, lembra? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É, vamos lá. Mais ataque furtivo, mais assassinato, né? Raro ataque furtivo, muito bom. Olha isso. Foi 20 e... 31. 31 de dano. 31 de dano. Muito bom. Fechei meu olho. Botei a mão pra cima. É, tipo, você tava nadando ali, aí você foi dar uma facada e saiu girando, não acertou. Mas com o impulso, você viu uma brecha ali nas escamas do basilisco, pegou com a outra faca e cravou até o cabo. Eu vou usar meu movimento, já que eu posso me mexer ainda. Não, se você usar velocidade ladina. Olha seu esperma. É, eu sei. Ah, não. Então, não vou mexer, não. Não, acho que eu vou mexer sim. Ô, que eu sou tomar o... Vai tirar o sonho que ela achou? É verdade. Não, vou mexer, não. É isso, é isso. Eu vou mexer, eu vou mexer, eu não vou, não. Mas você se curou, cara. Ele se curou, não curou, aqui o rolobate. Bom, agora o basilisco. O basilisco acabou de levar uma facada, não está feliz. E ele morde. Morde. Ah, não. Mordeu quem? Mordeu o sinistro. Pô, eu estou de olho aberto. Esfaquei ele, ele não é... Pô, tu não deu 30 de dano nele, né? É verdade. Agora rala fortitude aí para o veneno. Ah, o veneno não dobra, que bom. A Haradak me aguda. Quando eu viro jogador, eu esqueço todas as paradas do sistema. A cada coisa que acontece, eu... Ah, que bom que a regra é assim, meu Deus. Isso é furtividade, né? É furtividade. Ele, olha, ele usou furtividade na vida real. Não dá para se esconder. Usou uma perícia com o épico no começo. Rolou a mesma coisa. O bônus de furtividade ele é mais alto que o de furtividade. Vai ter alguma coisa errada aí, né? Que loucura. Seu bônus de furtividade deve estar calculado errado, Ramona. Para a gente dar uma olhada nisso aí. Mas tá. Você passa, então você toma... 6 com 15, 21 de dano. Ai, Jesus. Sinistro, tá... Só o pão da rabiola. Nossa. Você tá mutado, tá, Ramon? Eu tô com um ponto de vida, Brasil. Jesus! Você ainda tem vida? Eu acho que foi se zerar, já. Não, tem um ponto. Tá, é muito bom. Não, calma, segura. Estamos aí, já estamos quase mortos. Não, um ponto de vida tá ótimo. Um ponto de vida tá bom. Tá bom, serve. E o... Serve pra fugir. O outro basilisco tenta morder o laus, né? Tá parado. Ai, que bom. 29 pega, né? Pega. E testa fortitude. Fortitudezinha, fortitude. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu só reparei agora. Acho que eu passei... Passei cravado. Nossa. Então foi 12 mais 7. Isso, 19. Karine, você fechou o olho depois de você? Eu falei que eu fecho os olhos antes de evocar os bichos. Beleza. Ainda mais levando em consideração que a gente fica com penalidade na... Eita, coloquei o negócio... Eu não tenho penalidade nenhuma fechando o olho. Só de defesa, então. É só defesa que é ruim mesmo, né? É, defesa que é ruim, então. De um pro outro. É 19, não foi? 19. Não sei por que meu pv ficou negativo. Karine. E aí, pronto. Eu, com os olhos fechados ainda, nem vou fazer a questão de abrir. Ah, porra. Eu só falo... Lucky, fica comigo. Os outros, ataque os basiliscos. Kate, vai no que tá atacando o sinistro. Eu tô ouvindo os gritos de dor do sinistro, né? Então, Kate anda 9 metros. Nada 9 metros. E vamos lá. E um fica me protegendo. Lucky fica aqui me protegendo. Esses dois vão causar dano nesse aqui. Deixa eu ver quanto que eles causam de dano, porque eu esqueci o dano que eles causam. Acho que é um desses mais dois. Eu também acho, mas eu quero ter certeza. O deslocamento dele tá 9 metros mesmo. O roleplay no chat. O esqueleto falou. Tô contigo, amiga. 16 mais 2 cada 1. Então, o da direita vai levar 2d6 mais 4. É barra R. 2d6 mais 4. Que é o total de 15 de dano. Nice. E o outro vai tomar 3d6 mais 6. que é 14. Tomou menos. Desculpa, gente. Tá bom. Mas tá valendo. Os bichos tão apanhando, né? É isso que pode. Aí, com isso, foi minha ação de movimento que eu já gastei. Eu já gastei minha ação. Eu acho que eu não posso fazer mais nada. Fecha os olhos. Não, meus olhos já tão fechados. Nem abri. Ah, é? Tu não precisa. Olha só que coisa incrível. Então, achou. Tá, eu vou olhar pro sinistro e vou falar assim Afaste, sinistro. Vou gastar 2 pontos de mana pra botar mais 8 no dano e vou esfaquear o o bicho com a adaga. Tá, beleza. É isso que eu vou fazer. 20 acerta? 20 acerta. Então, é 19 de dano, tá? 19 de dano. Dá mais uma facada no basilisco. Lagarto. Berra de dor. Mas continua ali? E eu faço os olhos dessa vez. Beleza. Laos? Cara, eu não consigo parar de pensar na música, gente. Tá muito difícil. É... Eu vou fazer a mesma coisa. É... Mas eu vou usar ataque especial agora. Inclusive, eu esqueci de tirar o ataque especial da rodada passada. Olha só. Eu vou tirar dessa rodada. E vou... Usar mais 2 no ataque e mais 2 no dano. Ou acho que eu vou usar mais 4 no dano. Mais 4 no dano. Mais 4 no dano. Então, vai lá. Vamos lá. É. Pois é, né? Eu tive consola que se eu tivesse colocado mais 4 no ataque, eu acho que eu errava de qualquer forma. Então, tudo bem. Errou. E fechou os olhos, né? Fechei os olhos. De olhos fechados. Sinistro. Eu acho que você tá mudo, cara. É. Tá bom, você tá mudo. Eu esqueci. Eu vou usar 3 perigos pra me curar. Pode usar, né? Pode. Ou é uma vez por cento. Pode sim. Então, são 3D8. Mais 3. Eu tô ali, vivendo, sobrevivendo. Seu alive. Droga. Agora eu que pensei numa música. Também. Acho que a gente precisa me roubar. E eu vou tentar assassinar esse cara de novo. Vai lá. Assassina. Assassinate. Legal que o Ramon já traduziu aí, quando teve a gente sair na gringa, a habilidade já... E todo mundo já vai saber, assassinate já tá pronto pro inglês. É, já tá traduzido. Acertou. Foi 31. No primeiro ataque. 31? Isso. Então, Ramon, como você mata o basilisco? Eu... Eu tomo aquele ataque, assim. Eu vejo minha... O bicho, sei lá, o que ele faz? Ele me morde? Ele te morde. Ele me morde quase inteiro, assim, cara. Eu sou pequenininho, né, Lívia? Quase inteiro. Atravessa aquela bocarra, assim. Eu fico meio preso na boca dele, assim. Eu começo a desmaiar, quase desmaiar, assim. Eu vejo que a Selene me curou. Eu sinto aquele... Aquela vida de novo em mim, assim. A daguinha tava quase escapulindo no meu dedo, assim. Eu só pego ela de novo e... Enfio no... Na cabeça, assim, no cucuruto do bicho, assim. Morre, desgraçado! Ah! E aí, você fecha os olhos? E aí, depois eu fecho os olhos. Bom... E aí... Alguém informa, Daniel, que o basilisco número 1 morreu, por favor? Morreu! Eu tô de olho fechado. O basilisco... Tá todo mundo assim, morreu? Morreu! O basilisco 2 dá outra mordida no nosso amigo Laos. Meu Deus. 15 pega? Ah, mas tem... Se você tá desprevenido? Com menos 5 vai pegar, cara. Então pegou. Vamos ver o veneno. Que eu fiquei com um defesa 15 certinho. Tá, fortitude aqui. Agilidade. Aí! Eu não sei o que tá acontecendo com a minha fortitude. Tá, 15 mais 7, um número aí, né? 22. É. Número legal. E eu caí. É. Você caiu? Caiu, eu tô comendo as 5. Ah, inferno. Ai, cacete. Alguém quer lembrar pro pessoal do chat como é a regra de morte do David? Se chegar a menos 10 ou a metade da sua vida total negativo, né? O que for mais distante, o que for menor, você morre. Mas aí enquanto isso não acontece, você fica sangrando e faz um teste de constituição na rodada seguinte. CD 15, eu acho. Vitor Lott lembrou do contador de quedas daquela época. É. Eu acho que CD 15 é um teste de constituição sem perícia. Se você passar, você fica estabilizado e não sangra mais. Se você errar, você toma um D6 de dano e continua podendo tomar mais dano de sangramento se ninguém fizer nada. Ou seja, a Daniel que tem 16 pontos de vida, ela morre com menos 10, não com menos 8. Isso. Isso, é, sim. Porque o mínimo é menos 10. O Laud morre com menos 30, né? Isso. Tem tempo ainda. Eu tô relativamente boa. O chão sentiu saudade. Já que eu tô na água, então eu boio, né? É, o Laud tá boiando ali e a Daniel. Você não vale nada. Eu escuto eles falando que ele morreu, né? Então eu falo, ok, Lucky continua comigo, todos os outros, despedaçem o que sobrou. Nossa. Aí, esse vem pra cá. Ah, eles matam um sinistro, né? É. Ai, deixa eu ver aqui, cadê a Daniel. Deve ser bonito os esqueletos nadando. Ah, certinho, 9 metros. Os esqueletinhos, assim. Os esqueletinhos. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. Então eles tomam 5 D6 mais 10 de dano. Isso. Um total de... Nossa, que rolagem bota. 26 de dano. Foi uma rolagem meio-mé mesmo, né? Ah, foi meio na média, né? Ah, doeu, doeu. É. Mascou, machucou. Então, beleza. Show. Eu tenho que rolar o teste aqui, né? Ah, eu vou botar esse esqueletinho pra cá, assim. Pra dar espaço pra chovinha e flanquear com o agora caiu do laus. Boa. Tá, vamos lá. Nadando com o copo na mão. Boa. O copo da sorte. O copo da sorte, rapaz. Eu venho nadando até aqui, né? E aí eu vou esfaquear esse vasilisco. Eu acho que não tá na hora de economizar PM, não, né? Vamos lá. Vou gastar um PM e dar mais 4 no dano, tá? Tá. 21 acerta. 21 acerta. Tá, então 16 de dano. 16 de dano. Você dá uma facada no bicho, mas ele continua de pé. E eu fecho os olhos. Glauco. Constituição. Ai, vamos lá. Pô, saudade, Thiago. Saudade de momentos assim, cara. Faz tempo, né? É, morre. Tô emocionado. O nome disso é Síndrome de Estocolmo. Tô até emocionado aqui. Oh, Deus. Um D6 de dano. Um D6 de dano. Ah, nice. Um, pô. Se for rolar baixo, rola baixo tudo. Eu acho justo. Tá, tô com menos 6 agora, hein? Sinistro. Pô, que menos 11 aqui, rapaz. Eu posso usar a minha ação livre pra curar o Glauco? Não. Você pode usar a sua ação de movimento pra passar a Selene pro Glauco. E aí na próxima ação livre cura. Nadando. Ok. Tá, então eu vou passar a Selene pro Glauco. E vou... Daqui onde eu tô... Eu consigo tacar uma adaga, né? É alcance curto, arremessa? É. Então consegue. Ixi, eu fiz um desenho aqui. Pô, não é alcance curto não, hein? É sim. Eu tenho a adaga de... Não, mas ele não tá no alcance curto daí. Ah, tá. Isso, é. Tá, eu vou me mexer, então. Vai ter que gastar um PMzinho na velocidade do Ladinama. Ai, será que eu gasto agora, Brasil? Ó, e se você arremessar a adaga, nem vai ser ataque furtivo. Vai dar pouco dono. Não sei se vale a pena. É, não, não. Eu acho que não vale a pena, não. Eu vou... Eu vou... Me aproxim... Ah, não. Eu já me mexi, né? É, você gastou sua ação. Eu vou ficar aí, já era. Você pode usar a sua ação normal pra se mover? Mover seis quadrados. Mas aí eu não gasto meus pontos de... Aí você não gasta? Mas você não ataca? Entendeu? Ah, tá. Então, beleza. Eu só vou me aproximar aqui. E é isso. Beleza. Agora o basilisco. E o basilisco está muito disposto a comer. É, sim. Ah, não. É, imaginei. É, os bichos que não têm inteligência, eles vão ficar na presa que eles conseguiram pegar, né? O basilisco está com fome. Ah, eu devia ter atacado. Hora de ser mastigado, hora de ser mastigado. Como uma criatura com fome, ele faz um golpe de misericórdia. Não, ô Tiago, que isso? Faz um ataque normal, hein? Eu não posso pisar no rabo dela, não? Wait, what? Ué. Não tem misericórdia, não. Ele não tem inteligência pra isso, Tiago. Ele quer me poupar do quê, Tiago? Eu não posso... Realmente, né? Eu vou... Golpe de misericórdia. Eu vou concordar com você. Não vai fazer um golpe de misericórdia. Eu não posso pisar no rabo dela, não? Pra, tipo, chamar a atenção do bicho. Ufa, hein, galera. Vou tacar uma bomba ali pra explodir o Glauco junto. Porra. Vamos ver essa... Não, um golpe de misericórdia é uma parada que, tipo, dependendo do que acontece, eu morro na hora. 25% de chance. O Odmir lembrou ali. Vamos ver essa mojitinha. O dano foi baixo, né? Ele recebe menos 5 do mesmo jeito. Mas tem o veneno. Tem o veneno. Tá, vou fazer fortitude aqui. Que isso ninguém pode me negar. Passei cravado de novo. E tomei aí, então... 12, né? Tomei 7 mais 5, 12. 12. Tá vivo. Tô lá, tô com menos de 8. Ai, tá bom, dá pra se curar na próxima. Eu teria morrido já. Pô, golpe de misericórdia foi foda. Aí não tinha como. Eu ia rolar um no D4, com certeza, cara. E lá vamos lá, meus amigos, continuem com o plano. 16, 20, 10. Um chat, cara. Nossa. Não, ok. Agora, realmente... Foi uma rolagem muito ruim. Foi uma rolagem muito ruim. Nossa, foi ruim mesmo. Mas, às vezes, é o suficiente. Continuou de pé. Caraca, que desgraça. Show. Caraca, tem alguma coisa que eu possa fazer pra atrair a atenção desse basilisco pra cima de mim? Dá-lhe empurrada. Eu já bati, não adiantou. Ah, ele tá muito decidido. Parece que ele gosta do gol de Halfling. Ele tá muito decidido, cara. Eu vou abrir os olhos. Eu vou abrir os olhos. Vou gastar 2 PMs pra obter mais 8 no dano. Tentar matar esse inferno. Aí! Aê! Critou! 19 de dano. 19 de dano. O basilisco ainda está em pé. Foi um golpe poderoso. Ah! Mas o basilisco ainda tá lá. Caiu 1 e 2 no dano. Glauco, antes de imaginar a Constituição. Sim. Ai, Jesus. Aê! Estabilizei. Vai ter você mordido de novo, pelo menos. Estabilizei. Só isso? Passaram a Selene pra você. Não, não, não. Então... A Selene, tem certeza. A Camila não está aqui presente. Mas depois de eu vir lá aos ininterruptos 15 minutos. Estão mais próximos agora. São amigos. E aí eu vou... Ou não, né? E aí vai curar bastante. Eu vou gastar 3 PM aqui logo. Eu vou usar... É 3,8 mais 3, né? Isso. Nossa, cara. Não rolou, né? Cara, nunca... Nunca... Eu gastei tanto PM pra tão pouca coisa. Na minha vida. Mas tu tá quanto? Menos... Peraí. 18 menos 7... 11, né? Vou com menos 11. Então... Sinistro. Sinistro. É contigo, Sinistro. Vai que é tua, Sinistro. Eu vou fazer o seguinte... Eu consigo tirar o Laus daqui? O bichinho tá com um pedro de vida, Sinistro. Mas eu não consigo flanquear, mano. É. Cara... Você não pode ficar no espaço do Laus, não? É... É um pouco difícil você tirar o... O Laus dali, que o bicho tá em cima. Tá mordendo e tal. Mas você pode tentar. Isso não é garantido. Mas você pode tentar. Lembra que você tá nadando também. Você não é muito especialista em nadar. Vou chorar muito aqui. Vamos lá. Tem um pilarzinho aqui. Onde é o pilarzinho que eu não tô... Bem na frente do Sinistro tem um pilarzinho. Você quer se esconder no pilarzinho? Posso me esconder no pilarzinho. Vai ter menos 20. Ah, não, não. Ele não fez nada, verdade. É. Vai ser só menos 5. Você quer se esconder no pilarzinho e jogar uma faca. Isso. Consigo? Consegue. Ah, não. Na real, nem vai ter... Você consegue tentar. É, não. É isso. Se der pra tentar, já é... Consegue tentar se esconder e consegue tentar jogar. Então... Sim. Vamos lá. Vai, Sinistro. 24. Pra se esconder, né? Que é a furtividade. Oh, não. Lazarenho. Você vai lá se esconder e tal, não sei o que. É tipo, você aproveita uma bolha de ar que distraiu um pouco o basilisco. Vai pra trás do negócio. Quando você vai sair pra jogar, você repara um olhinho dele virando pra sua direção. Ele sabe exatamente onde você tá. Goblin do pilarzinho. Goblin do pilarzinho. Alguém aqui, se não, falou. Eles ainda nem entraram no templo, velho. Perrou, rebelião. É tipo no Veloso Frost que fala, this is Brazil. É tipo, this is legado. Bem-vindo. Per, rebelião. Vou tentar dar dois ataques, cara. Mesmo assim. É, você pode jogar duas adagas, não é? Tá com furtivo, mas é alguma coisa. Vai acabar a minha adaga também. Puta merda. Eu tenho algumas aqui. Pode pegar emprestado pra show. Tá, vou tentar, né? Peraí, 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 peraí. Você tem ataque preciso? Disparo preciso? Porque você vai tomar menos cinco. Porque o bicho tá em melee com a show. E as caveiras. Não bota a culpa toda em mim, não. Eu não tenho nada disso, Brasil. É, ataca com menos cinco. É isso, é isso, cara. Vai dar bom, vai dar bom. Não dá pra você tentar subir pra cá e atacar melee também. Se quiser, usa o legado de Tauron pra bater. É, usa o legado de Tauron, não é isso? O que é isso? O que eu faço? Cada um o legado de Tauron te dá mais um. Você tem mais cinco pra usar. Mas, gente, nada garante que eu vou matar também. Porque meu dano agora vai ser baixo. É. Hum, tá, então. Mas, calma, alguém deu uma ideia boa. Eu vou, não lembro quem falou, eu vou me aproximar com a minha velocidade de ladino. E vou atacar com a faca. Com a faca. É. Não tá flanqueando, mas são dois ataques e você não tem retor. Sim, sim. Exato, exato. Acho que foi a Karine que deu esse... Mas testa seu atletismo aí, porque você vai ter que nadar pra chegar lá. Ah, em Brasil. Mas não precisa ficar no lugar do Laos, não? Ele tá caído. Dá pra ficar. Do mesmo jeito, precisa testar atletismo. É, mas aí você flanqueia. É meio tridimensional mesmo, ele podia ficar, tipo, em cima de mim. Ai, puta merda. Deixa pra lá. Não rola. Só consegue andar três quadrados com essa rolagem. Tomou cachote. Mas dá pra atacar ainda ou não? Dá. Dá pra jogar. Vou jogar. Vou jogar uma faca só. Duas facas. Dezessete acerta? Dezessete não acerta. Outra faca. Dezenove? Não acerta. Eita! Suas facas pegam no coro do Basilisco, mas... Tudo isso pra nada. Um drama do caralho. E aí, o Basilisco continua muito dedicado a jantar Ralfly hoje. É Rine. É Rine. Ralfly não. Respeita aqui, pelo menos. Vamos ver o veneno aí. O ataque é só pra constar, né? A essa altura. Pô! Uh! Fala, poxa!